Meus inscritos estragaram meu carnet Eu vou explicar pra vocês Muita gente falou, se o carnet derreteu Coloca na geladeira Eu coloquei na geladeira Adivinha? Gente, vocês não tem noção Olha, isso tá tão duro Isso Isso virou gelo Entendeu? Tipo Tá ouvindo? Vamos ver se sai alguma coisa Não sai Ai! Ok, rodinha, se eu vou morrer Ai, meu olho Gente, tá horrível A textura é tão ruim Não aprovo Esse aqui é o que tá mais congelado Vamos ver se ele tá bom agora, gente Ok É gelado Esse aqui tá melhor porque não tava muito descongelado É isso, gente, tchau